E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de prova de... E hoje a gente vai... Hoje... Que vídeo vai ser que será? O Roblox invadiu o Modern Mystery 2 Ai, gente, meu Deus, meu Deus, gente, olha que soft, gente, esse que deu aí Que voz, né? Tá, gente, mas é... Gente, mas eu não tô fingindo ser o Roblox Mas assim, eu tô... Eu tô aqui É só fazer uma brincadeira mesmo, que o Roblox invadiu o Modern Mystery, gente Ai, gente, o Modern, matou, que soft Oi, gente, coitados do Roblox, gente Roblox, que dó, gente, meu Deus Uma partida quase inteirinha, mas ok Não é muito soft Ok, gente, sou o Roblox Eu tenho o administrador, tá, gente? Confio, eu tenho Só que eu só guardei ele, entendeu? Gente, confio Tá, gente? Moça, eu quero dizer nada Só que se você não viu o jogo de ontem Acho que você vai saber o que aconteceu, né? Acho que... Não sei, acho que você... Essa roupa aí... Essa roupa você não precisa mais Porque acho que... Já saiu... Seu time aí já saiu da Kombi, entendeu? Ele perdeu, sabe? Então, eu quero deixar triste Por isso que eu... Tá falando Mas ok, eu espero uma partida inteira E eu sou inocente Beleza A gente não sei, mas acho que o Roblox Ainda é uma som dele assim, né? Deixa eu subir aqui Pronto, subi É muito soft Agora eu vou pegar mais minha moeda Eita Brasil Sai daqui Sai daqui Ai, gente, tô com o meu desligado Ai, eu não mato o Roblox, meu filho Ai, meu Deus Não tem dó do seu... Do seu criador Me matou Ok Depois de o Roblox ser Todo usadinho Vamos pra próxima partida, né? Ok Tá, vamos fugir assim Que o Roblox Ele meio que foi teleportado Nada E ele quer fugir Mas ele não pode Porque senão ele vai cair aqui Vai se machucar todo Entendeu? Sei lá, tem demorou pra começar a partida Star Morning Sei lá Ok Sei lá, tem que tá aqui, ó Elite O que eu Exágio Desper 15 moedas Etiqueta de Elite Elite Rádio Skin Pé de Elite Fala com o Elite com efeito Gente Acho que bugou Sei lá Mas ok Vou ter que trocar de cérebro Ai, meu Deus Ok, gente Achei a Dora E a Dora sumiu do jogo Vê, gente Que as coisas são bem loucas, né? Ó que a partida acabou de Acabou o tempo A partida, né? Porque senão Se eu tivesse na partida Eu estaria gravando Ah, gente A Dora aqui, ó Gente A Dora Não é a Maidora Ela se virou a Dark Dora Entendeu? Ficou o nome dela Gente, deixa eu Minha faca do normal Por quê? Por quê? Porque eu deixei Minha faca do normal Tipo assim Porque eu sou a pessoa Você sabe Uma pessoa nova É Você não sente Né? Peraí, né? Agora sai daqui, garoto Olha, tem uma Privacidade É Todos nós Vem ver aqui Se ela Pegue-se A gente A gente tá achando Aquela menina ali De pretinho Uma coelha Aquela coelha ali, ó Você vê? Ai, gente Será que é ela? Acho que sim Mas com barulho de fundo Ok É Se você escutando Né? Provavelmente Ai Ai Ai, gente Sai, garoto O que você quer? Tá tudo com o seu desligado Então Deve estar O quê? Todo mundo no chão E eu aqui Ai, sabia Que ela era Ela Meu Deus Morreu do nada Ela morreu também Ok Vamos perguntar Gente, eu mesmo Fico fingindo assim Tipo Tira a faca, né? Eu Quando sou morda Eu tipo assim Não tiro a faca Mas adoro, gente Meu Deus Ela morreu Agora esse é Felipe E ela Não Tem a Nezuko E essa é a garota Gente, a garota fica correndo atrás de outra Sem a faca, né? Ela mata uma pessoa Todo mundo sabe que é ela Sim, né? Sabe Todo mundo sabe que é ela Ela mata uma pessoa E tira a faca Muito normal Meu Deus Gente, me tá largada aqui Meu Senhor Meu Deus A Nezuko morreu do nada Gente Ok Meu Deus A Nezuko morreu do nada Gente, eu acho que Menino Eu não sei como você tá vivo Mas Que lago horrível Sim, garota Nós te entendemos, né? Todo mundo entendeu? Acho que sim, né? Não sei lá Tá, a menina não foi até agora Lá Naquele lá Longeão, né? Aqui nessa parte A menina tá procurando Pagando dinheiro E Moça Aqui no corredor da frente Eu não sei você Mas ali tem um dinheiro ali Que Sei lá Dá pra você comprar Até O mundo Com aquele dinheiro aí Sabe Você Você acha que aquela menina ali Deu reset, né? Porque não é possível Como que Vai achar Oh meu Deus Gente Vocês veem a menina morre A menina fica Tipo, a menina fica Dez metros De De Lonjura Lonjura Tá É Fica longe, né? A menina ali fica Sei lá Ela fica lá No Polo Norte E a menina mata lá, né? Meu Gente Olha o lag desse garoto Eu tô até com dó dele Tá A menina agora tá Camp Uh A menina viu Tipo assim Liga aqui, ó O corredor Do dinheiro A menina não pega ele Sei lá porquê Gente, agora eu tô Mano, a menina vai pegar a moeda Sério isso? Menina, acabou o tempo Quem que não vai matar Aquele guri Se fosse eu já Já ia jogar a faca Ok, né? Eu acho que a animação Do Roblox é assim, né? Ou não, né? Ok Estranho Os dois estão lagados Dois lagados, né? Acho que é E a Dora aqui, né? A Dora Super Soft Gente, olha O celular dele deve ser a Nokia, né? Meu Deus Acho que é, né? Acho que Olha o chão lá Olha o chão Olha ali Gente, o chão ali Todo o céu ali Meu Deus Acho que ele poderia colocar Até o máximo, né? Só pra não Eita Agora que o bicho pega Se parar de usar o H, né? Deixa eu ver A qualidade dos gráficos Dora, Dora 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 Nezuko Chão Ó, gente Quando você for xerife, vai tomar ali Fica perto de ninguém Não, até quando você for inocente Sei lá Sei lá Fica perto de ninguém Porque Olha Tá, vou ficar com a hora Gente, eu tô com o céu desativado Então não sei se tá tipo assim Todo mundo Se encontra em perigo Não sei Tá suspeito, viu? Ok Subi a escada Vindo do lado Gente, sempre foi pro lado errado Ai, sabia que era tudo Dora Ai, meu Deus do céu Ô, Dora Sai, pelo amor de Deus, querida Não te fiz nada Ai, gente Eu vou pro pior lugar Esgoto, né? Eu não vou ficar de bobeira, né? Porque daqui a pouco eu morro Ai, não Ai, meu Deus Sai, Dora Sai, Dora Vai, Vim, Dora Menino, não vai pro bueiro, tá? Só digo isso Ah, gente Se ela não tá aqui Acho que ela deu a volta Mentira Que não foi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô lagado Santo Jesus Tô lagadíssimo Mentira Ah, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô muito ruim Pera Eu vou expectar Tô ruim, mas nem tanto, né? Tá, ela morreu Tá, agora eu só Meu Deus Meu Deus Não vai dar bônus Ah, ok Ah, acabou o tempo Nossa, lacrou Eu não vi Ok Ok Oi, fake É, gente Eu tô lag Gente, peraí Eu vou ver a qualidade do gráfico Pera, eu vou te colocar no manual Não Ficou zero Gente, com a qualidade Ele deixa o jogo ficar bem, tipo, real, sabe? Quando a vida real Tipo, luz e tal, né? Mas aquele bug de tanto real, sabe? Não Da caveira cruzou Nossa, gente Ok, né? A cara da menina ali, tipo Lacrei, né? Pra sim, bem Tá, vamos no local de trabalho mesmo Gente, a calça, o rolo O sapato É vermelho Eu conheço essa calça Só que eu Sei lá Vou ficar sentada na grama Porque eu sou soft Ah, gente Tô achando De novo Não sei E sabe aquelas pessoas Que Ai Credo Ok, né? Gente, eu tô aqui no No V1 Pra lacrar Oxi Agora tu saiu Não Pronto Mas sério Tá, gente Eu Eu Veio dois bichos Pintadas de mim Nossa Tô vendo que hoje Eu Oi Caminha, deixa eu falar Oi também Homem Meu Deus Gente Gente, acho que eu preciso De um C Gente, não precisa De entrar Do shift Já vou mandar o Do Isso aqui é o Nossa, lá A gente A gente Não vou falar Ok Vou falar Tá Ai, não tá Ai, não tá Lindo Ah Fih Uuuuh eu sei que ela carinha eu não vou eu não vou eu por causa de Deus e a pose né tipo assim de lacrar né é a pose bem lacragem ah gente tá deixou cheirinho que nós o garraves é um eu não sei é muito tipo tá eu tô lacrando viu gente confia eu tô lacrando eita minha filha eu vou voltar né gente porque eu sempre vou voltar se você não aparecer porque eu sou assim meu Deus eu tava tirando o lado errado menina só que eu travei um pouquinho a menina o infeliz mano gente eu eu vou dar a volta viu o salão não fui tá confia ai gente mentira nossa eu morri de cara ai gente ó hoje vai ter outro vídeo tarde e noite tá então quero que vocês deixam ai seu lacrô não é mesmo ai meu pai ai meu pai ai meu pai ai meu pai gente a irmã não atira meu Deus só que nem eu vou pegar ai morri atira né gente é que a menina ela tava pro mesmo lado que eu a gente sabe o que eu achei ai deixa eu atirar a menina o gato tá esponjumper esse é só minha que dívida nossa que dívida daquelas né ai gente eu só morro aqui uuuu 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 ai gente eu não gosto que essa menina fica ai não ai não uuuu 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 ok mano muito sorte uuuu 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 Tá ligadinho, viu? Porque... Então não perca o vídeo de noite, ok, gente? Não percou. Gente, se você assistiu até aqui, comente hashtag férias. Ok? Férias. Até se você não tiver de férias, eu quero que você comente hashtag férias, ok? Então, tchau!